Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates e todas as noites. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o ensinamento do Novo Testamento, portanto deveria estar válido até hoje, que não é observado em todas as igrejas, é a famosa unção com óleo. O óleo é usado na Bíblia inteira, era usado para consagrar o sacerdote, o profeta, o rei. No Novo Testamento nós temos em Tiago o texto mais conhecido de todos, que é para ungir, os presbíteros devem ungir com óleo o enfermo e a oração da fé vai salvar o doente e assim por diante. Ora, nem todas as igrejas evangélicas praticam a unção com óleo. Por quê? Se esse é o ensinamento do Novo Testamento. Ou, será que aquilo que o Novo Testamento está ensinando deve ser entendido de maneira diferente à medida que o tempo passa? Afinal de contas, nos tempos em que a epístola de Tiago foi escrita, os recursos da medicina eram bastante limitados e o azeite e o óleo eram usados como remédio, sim. Na parábola do bom samaritano, nós aprendemos que o próprio unge com azeite as feridas causadas pelos salteadores ao judeu que foi vítima deles. Ou seja, o óleo era também remédio. Mas não me parece ser esse o uso que Tiago faz do azeite, da unção. Fora isso, nós temos também a prática de verificar nos dias de hoje igrejas que praticam unção com óleo em objetos, e não apenas nos enfermos. A igreja romana pratica a unção do enfermo como despedida dele dessa vida, a última confissão, a chamada extrema unção. E usa o texto de Tiago como base bíblica para isso. Nós não concordamos. Enfim, afinal de contas, como entender nos dias de hoje o ensinamento bíblico para o óleo da unção? Eu tenho certeza que você tem dúvidas a respeito. Vamos virimi-las. Está no ar? Ou vejam só? Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, com oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje temos uma estreia no programa. Pela primeira vez recebemos o reverendo Ludgero Bonilha Moraes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja muito bem-vindo, reverendo Ludgero. Paz e graça. Muito obrigado. Prazer muito grande poder estar aqui com vocês, participando deste programa, que eu já tenho assistido em outros lugares, especialmente lá de Belo Horizonte, aonde eu moro e aonde eu fui pastor da primeira igreja presbiteriana por 40 anos. Maravilha. Cheguei lá com o cabelo preto. Que maravilha. O senhor está pastoreando atualmente? Agora não. Não estou pastoreando uma igreja local. No entanto, o meu concílio me autorizou e me permitiu ser um pastor pregadinho. É a dor itinerante. Por essa razão, estou pregando pelo Brasil afora e também em alguns outros lugares fora do Brasil, o que tem sido para mim um privilégio muito grande. O senhor é de qual presbitério? Eu sou do presbitério Belo Horizonte. Mas há dois anos atrás eu perdi a minha esposa e aí a minha vida ficou meio confusa. E não consegui mais ser pastor de uma igreja local. Por essa razão, Deus me concedeu a liberdade de poder estar pregando por aí afora. Tem sido um privilégio muito grande. Seja muito bem-vindo. Boa estreia para o senhor. Muito obrigado. Do outro lado, o pastor Michel Dias, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Paz e graça, pastor Michel. Tudo bem com o senhor? Tudo na Santa Paz. Mais uma vez, boa noite, pastor Heber. Boa noite a todos os telespectadores. É uma grande alegria poder estar aqui discorrendo dos assuntos espirituais. A igreja que o senhor pastoreia fica aonde? Minha igreja fica na cidade de Arujá, na rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza, número 403. Estamos lá fazendo o trabalho, abençoando, ensinando o povo de Deus sobre o caminho que se deve andar. Arujá é uma cidade limítrofe aqui da grande São Paulo, é isso? Isto é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, pouco depois de Guarulhos. Muito obrigado pela presença do senhor. Uma alegria estar aqui. Vamos ver agora a matéria que o Zeca preparou e que elucida o tema que nós vamos discutir. Vejam só. O óleo da unção é mencionado 20 vezes na Bíblia. Foi usado no Antigo Testamento para ser despejado sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes. E também para aspergir e marcar o tabernáculo e toda a sua mobília, como santos e separados para o Senhor. Os judeus eram estritamente proibidos de utilizá-lo para o uso pessoal. Apenas quatro passagens no Novo Testamento se referem à prática da unção com óleo. E nenhuma delas oferece uma explicação para sua utilização. Podemos tirar algumas conclusões de acordo com o contexto do texto. Devem então os cristãos usar o óleo da unção hoje? Como devemos entender o uso do óleo da unção atualmente? Essa é a dúvida que iremos tentar responder na edição de hoje do Vejam Só. Como colocamos no início da matéria, temos sim na Bíblia alguns detalhes sobre o uso do óleo da unção. Tanto de seu uso no Antigo como no Novo Testamento. Porém, e nisso precisamos ser conscientes, que não há nada nas Escrituras que comande ou sequer sugira que deveríamos usar o óleo semelhantemente hoje. Mas também, ao mesmo tempo, não há nada que proíba. O óleo é usado frequentemente como um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Como, por exemplo, na Parábola das Virgens Prudentes e Insensatas. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos observar que muito do uso atual não parece ser muito contextualizado com as situações que a Escritura narra. Por isso, e diante dessa utilização atual, temos sim algumas observações a serem feitas sobre o uso do óleo da unção. Com essas indicações dadas, já temos algumas orientações iniciais para partirmos, então, para a nossa conversa de hoje. Fique ligado, pois o debate do Vejam Só já está no ar. Muito bem. Vamos lá. Usando o critério que a gente usa aqui no programa, sempre começamos com o debatedor mais velho, né? Uma questão de deferência. Começamos hoje, então, com o reverendo Ludier Bonilha Moraes, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que até onde eu sei, não faz unção com óleo de enfermos. Ou faz, reverendo? Não, não fazemos, não. Olha, esse assunto foi um assunto, assim, bastante debatido na Igreja Presbiteriana do Brasil, há quatro anos atrás, na reunião do Supremo Conselho de Nossa Denominação. E aí, então, a Igreja tomou uma decisão em favor da unção com óleo. E eu fui um dos que levantei a minha voz contrariamente. Escrevi alguns documentos e, nesta reunião agora de julho deste ano, nós, então, tomamos uma outra posição, entendendo que a unção com óleo é, na verdade, algo que aconteceu no Antigo Testamento. Já foi citado cerca de 20 vezes nós encontramos esta referência, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, só quatro referências. E, no Antigo Testamento, várias vezes era unção para utensílios do templo, separação de utensílios para um uso específico. No Novo Testamento, a gente encontra os discípulos ungindo com óleo, mas Jesus fez várias curas e ele não usou absolutamente a unção com óleo, porque, provavelmente, e muito certamente, a palavra Cristo significa exatamente ungido. Ele, sendo o ungido, não haveria de utilizar-se de um elemento que ele mesmo, que o representava. Então, por esta razão, nós permanecemos com o texto lá de Tiago, que é um texto extremamente importante, belíssimo texto. E, na minha opinião, e na opinião de alguns estudiosos do assunto, este texto que eu tenho aqui aberto na minha frente, é um texto que a questão do uso do óleo é uma questão secundária, porque a questão primária tratada ali é a questão, realmente, da confissão de pecados, que está relacionada com aquilo que nós poderíamos chamar de doenças, a enfermidades específicas, com uma origem no pecado, chamadas doenças amartiagênicas, ou geradas pela amartia, o pecado, que é a palavra grega. E, hoje, a ciência moderna fala muito sobre isso, as doenças chamadas psicosomáticas, ou melhor, doenças da psique, doenças da alma, que atingem o soma, atingem o corpo. Hoje, nós encontramos alguns médicos, alguns cientistas, que reconhecem, por exemplo, nas palavras de Jesus, uma importância muito grande, quando ele disse à mulher que foi pega em flagrante adultério, quando ele afirmou, categoricamente, os teus pecados estão perdoados. E alguns autores modernos estão afirmando, autores evangélicos, estão afirmando que, se porventura nós tivéssemos, até mesmo a ousadia de chegarmos nos hospitais e dissessemos isto para diversos pacientes, é bem provável que nós teríamos muitos pacientes curados por esta declaração. Agora, o texto é um texto encantador. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Aí vem a forma como esta situação deve ser confrontada. Diz lá, chame os presbíteros. E é interessante, não é alguém, um ungidor, mas é um colégio de autoridades da igreja que possam confrontar a possibilidade de que determinada doença deste que chama os presbíteros tenha uma origem num pecado específico. É claro, todas as doenças têm uma origem no pecado por causa da queda da raça humana, mas nem todas as doenças propriamente... Levei um tombo, quebrei minha perna, isso não significa que ela tenha uma origem num pecado específico. Mas o texto de Tiago aponta para esta possibilidade. E aí, então, você precisa efetivamente abordar esta possibilidade com o enfermo que chamou os presbíteros. E aí, a declaração, a confissão, a oração e aí a declaração de perdão de pecados certamente terá um efeito espiritual imenso. Muito obrigado. Esse foi o reverendo Ludger Bonilha Moraes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ouvir agora o pastor Michel Dias. Ele é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus, que eu sei, usa a prática de ungir com óleos enfermos. Não é isso, pastor? Exatamente. Usamos até com muita frequência. Uma das coisas que eu sempre gosto de citar quando nós vamos debater esses assuntos específicos a doutrinas da Bíblia, é que nós jamais podemos perder de vista a base do Evangelho, a boa notícia de Deus para a humanidade. Para quem é essa boa notícia? Para uma humanidade perdida, doente e à mercê do seu dominador, que nós conhecemos como Satanás, através do pecado. Logo, quando você vai tratar com um pecador, que por si só, como foi bem dito pelo pastor Ludgero, ele está doente na sua alma, devido ao pecado, aquela pessoa não tem a esperança e a fé necessária em Cristo para se libertar por completo. Ante a isso, nós temos o hábito de apresentar e utilizar azeite, o óleo da unção para mostrar àquela pessoa o que simboliza a própria unção do Espírito Santo, que tem o poder de libertar o doente e trazer a ele a cura. Como bem disse o nosso amigo, chame os presbíteros, registrado em Tiago 5,14, mas nós não podemos perder de vista que essa é uma visão de um pastor. Logo, eu sou um pastor, estou escrevendo uma carta à igreja, eu vou apresentar na minha visão pastoral. Contudo, quando nós pegamos Marcos capítulo 6, no verso de número 12, diz, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Ou seja, há pessoas que por si só, elas não vão ser conduzidas ao arrependimento, sem que elas possam provar de uma manifestação visível do poder de Deus. E nesses casos, se há necessidade sim, de se usar um elemento de fé, como por exemplo, o óleo, o azeite da unção, na qual desperta o pecador, seja ele crente ou descrente, ou até mesmo o irmão em Cristo, que ainda não atingiu um nível de fé necessário, há sim provar daquilo que Deus tem. E está completando algo que foi dito no VT, que se estrita o óleo da unção à pessoa que é consagrada ao ministério, como também aos bens da obra de Deus, da casa de Deus. Mas a Bíblia também nos fala que um dos rituais da cerimônia de purificação de um leproso, por exemplo, era concluído com o quê? Com azeite. Simbolizando que, naquele momento, ele recebia de Deus a autorização para viver em liberdade e viver de novo em sociedade. Logo, nós vemos que a unção de Deus, através do óleo, num ato de fé, desperta aquele que a recebe a viver a liberdade que Cristo Jesus oferece pela boa notícia do Evangelho. Bom, no próximo bloco, a gente vai aprofundar essas questões. Antes, deixa eu falar o telefone da Agrade. Você pode se matricular. Você mora no Brasil. Tem mais de 600 endereços prontos para receber você para o curso bíblico. Se você quer estudar a Bíblia, a primeira coisa que o crente precisa fazer é conhecer a palavra de Deus. Mais de 600 endereços para você estudar a palavra. Anota o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga 0 operadora 11-3115-0819. Amanhã é sábado, porém, a Agrade também tem cursos exclusivamente aos sábados e atende no horário comercial. 31-15-0819, em São Paulo. Ligue lá e aí você se informa sobre como a Agrade pode ajudar você a servir melhor a Deus aí onde você mora. Estamos de volta com o programa Vejão só no melhor momento dele porque você participa diretamente. Dando seu recado, mandando a sua mensagem ou a sua fotografia. Tem presente para você que participa do programa nesse momento, né? Manda sua foto ou então manda seu vídeo. Eu prefiro o vídeo. As instruções estão no Facebook para você dar o seu recado. a gente fica sabendo quem você é, onde você mora, qual é a sua igreja e qual é o recado que você tem para nós, tá bom? Olha, não deixe de participar para que a gente não apenas possa conhecer você, mas também saber o que você pensa. Pode ser uma sugestão de tema, pode ser uma orientação para alguma coisa nova no programa, pode ser uma reclamação, né? Enfim, manda o seu recado para nós que a gente quer te ouvir, tá bem? Daqui a pouquinho a gente vai inclusive ouvir o recado da Yolanda. Ela mora em Cajamar, na Grande São Paulo. Mas vamos então às fotos de hoje. A primeira delas vem de Limeira, no interior de São Paulo. Aliás, Limeira, a cidade onde nasceu o meu pai. Nós temos lá a Helda Rabesco e a neta Ananda assistindo ao programa. Olha só. Duas, três gerações, na verdade, né? faltou a geração da mamãe da Ananda, né? Mas está aí a Dona Helda e a Ananda assistindo ao programa. Continuamos no interior de São Paulo, agora em Taubaté. Moisés Maxwell assiste ao Vejam Só Lá, na terra do Monteiro Lobato. Deus te abençoe, Moisés. Um grande abraço. Aqui, na capital paulista, nós temos uma família inteira aí, né? Nete, Luciano, Kika, Sandra e Beatriz. Oi? O pastor Luciano é esse que está aqui no canto, né? A Nete, a Kika, a Sandra e a Beatriz. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença, né? O pastor Luciano esteve conosco aqui. Vamos para o Rio de Janeiro agora. A Silvia, né, que assiste ao programa. Então, Silvinha, você e você aí de casa, quando for fazer sua foto, não apaga a luz da sala, porque senão a luz da TV, olha o que acontece, viu só? Aquele chato e feio do Zeca eclipsou a Silvia, que com certeza é muito bonita, né? Mas, manda outra foto para nós, Silvia, tá bom? E aqui em São Paulo, de novo, a Sara Vicente é a nossa telespectadora ganha o convite para vir assistir a gravação ao vivo, já que ela mora na grande São Paulo. Bom, vamos lá. Reverendo Ludgero, o senhor fez uma longa exposição a respeito da questão do óleo na Bíblia e tudo, mas eu queria que o senhor focalizasse, então, no uso da questão de Tiago. Por que que a gente não pode ungir os enfermos se Tiago disse para chamar os presbíteros e ungí-lo com óleo? Bom, o que eu entendo e, na verdade, esse é o entendimento mais comum entre os reformados, que o uso do óleo aqui é simplesmente um uso medicamentoso, né? Assim como foi mencionada a sua palavra inicial, que, efetivamente, o óleo era usado como um medicamento, como no caso, por exemplo, da parábola do samaritano, você pega, por exemplo, o texto lá do livro do profeta Isaías, falando a respeito das feridas que não foram amolecidas com óleo. Então, o óleo, naqueles dias, era usado como um remédio. Assim como o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que não tomasse somente água, mas que tomasse junto com vinho por causa das constantes enfermidades. Mas o que eu, de fato, quis enfatizar é que o uso do óleo ali é um caso secundário. O que é primário ali é a confissão de pecados, a declaração de perdão e assim por diante. Nós temos algumas abordagens a respeito da questão do uso do óleo. Os católicos romanos entendem que nós estamos diante de um sacramento, ou melhor, algo visível que aponta para uma realidade invisível. E o meu colega parece que aborda esta possibilidade de algo visível que aponta para uma realidade invisível. Isso é um sacramento. E nós, os evangélicos, e eu entendo que os evangélicos em geral, não sei se há alguma exceção, nós admitimos somente dois sacramentos. Nós não admitimos mais do que o sacramento da ceia e o sacramento do batismo. Portanto, na ceia, os elementos visíveis, o pão e o vinho, o cálice, e no batismo, o elemento visível, a água apontando para realidades invisíveis. Neste caso, nós vemos tanto os católicos romanos quanto os nossos irmãos pentecostais, tendo praticamente a mesma visão, a mesma abordagem a respeito do assunto. Os reformados, por exemplo, Calvino, afirmava que, de fato, isso era um sacramento, mas por causa da conclusão do cânon das escrituras, há uma cessação destes dons específicos, os dons extraordinários. Eu, pessoalmente, creio que os dons extraordinários cessaram, e aqui nós temos um dom extraordinário que cessou. Nós temos, na verdade, quatro figuras que falam a respeito da obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo vem a ser em nós um batismo, o ato inicial de introdução, o Espírito Santo vem a ser em nós um penhor, Deus o penhora como garantia de que nós haveremos de receber todas as promessas que ainda estão para cumprir, o Espírito Santo vem a ser em nós um selo, visto que nós recebemos, na verdade, um sinal de propriedade, somos propriedade de Deus, e finalmente, o que nos interessa aqui, mais especificamente, o Espírito Santo vem a ser em nós uma unção, ou melhor, aquilo que, no cumprimento da profecia de Joel, declarada pelo apóstolo Pedro no dia do Pentecostes, nós passamos a ser uma raça de sacerdotes, profetas e reis, conforme diz o apóstolo Pedro, mas a seguir. E isso significa propriamente uma unção que nos é dada pelo Espírito de Deus. Se nós temos o elemento simbolizado, por que então, continuarmos utilizando o símbolo. Então, o símbolo cessa quando algo simbolizado se cumpre. Pastor Bichão. Eu encontro algumas dificuldades de conceber como verdade, não dizendo que o pastor faltou com verdade, mas eu não vejo congruência com a afirmação textual da Bíblia. Vamos entender o que a Bíblia está nos dizendo. Primeiro, verso 14. Está entre vós alguém doente? Uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe ão algo secundário porque a primazia aqui é a questão do arrependimento dos pecados, a confissão de pecados. Se a primazia é a confissão de pecados, por que houve esse se? Se está dizendo se é uma opção, uma sugestão, uma possibilidade, mas não uma afirmação. Então, nós vemos que o conceito aqui se enquadra a uma visita pastoral, alguém que é membro da igreja, provavelmente Tiago, que poderia estar doente e ali é chamado pastor da igreja para se fazer a orção. Jesus disse que ele não veio para os sãos, Jesus disse que ele veio para os doentes. Eu creio que ambos somos pastores e já fizemos muitas visitas em hospitais e uma das coisas que menos nós encontramos em um hospital é pessoas com fé. Nós encontramos muitas pessoas que já foram desenganadas pela medicina, pessoas que estão tomadas pela incredulidade, pelo desespero, pelo medo da morte iminente, pessoas que naquele momento, ainda que você fale uma palavra bonita, uma palavra eloquente, terão uma grande dificuldade de crer em Jesus Cristo que cura, o Jeová Rafa, o Deus de Salmo 103, verso 3, eu sou o Deus que te perdoo de todos os pecados e que te saro de todas as enfermidades. Aí entra-se a necessidade de nós usarmos um elemento como o óleo que representa a unção de Deus que ali vai liberar cura sobre o doente. Eu não estou dizendo que o óleo cura, eu estou dizendo que a fé em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia não diz aqui que é uma oração, não é um ato isolado, vamos relembrar, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. Eu pegar o azeite simplesmente ungindo, não haverá poder nenhum, se não for em nome de quem? De Jesus Cristo. O foco aqui de Tiago 5,14 não é o azeite, é a oração. E isso nos é complementado no verso posterior. E a oração da fé, não diz o azeite, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados se lião perdoados. Ou seja, o foco aqui é a oração da fé em o nome de Jesus Cristo através de um meio de despertar a fé da pessoa pelo azeite, ela será curada. Outra coisa que o nobre pastor afirmou foi a questão do sacramento. Ora, será que Paulo quando entregava suas vestes, qual era o propósito daquilo? Ele não poderia fazer como Jesus disse, vai, a tua filha está salva, vai, o teu servo está curado? Paulo não poderia apenas ter dito uma palavra às pessoas que o procuravam representando em demoniados e doentes? Mas foi o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 19 que pelas mãos de Paulo eram operadas maravilhas extraordinárias, na qual até pedaços das suas roupas eram entregues a doentes, entregues a pessoas que estavam vítimas na mão de demônios e essas eram libertas. Podemos também dizer aqui quando Jesus pega o barro, mistura-se ao seu cuspe e passa nos olhos do cego. Aliás, isso é um tema bem complexo porque nós vemos vários cegos curados por Jesus e vários deles são curados de maneiras específicas. Um é pela palavra, um é pela imposição de mãos, um Jesus impõe as mãos e ele continua cego com a visão distorcida. Será por que que Jesus fez aquilo? Por que que Jesus usou desses elementos? Se ele era o próprio ungido, se ele tinha a própria unção em si? Porque a unção depende muito da fé daquele que recebe a oração. Reverendo? Olha, então, na verdade, nós deveríamos continuar rasgando as nossas roupas, distribuindo pedaços de roupa, o que efetivamente não acontece, eu tenho a impressão de que nem na sua própria igreja. Eu, estamos concordes num ponto, estamos concordes num ponto. O ponto é, a, a, o que é focal no texto de Tiago é a oração. Agora, o irmão menciona o C, esta possibilidade, é que eu entendo o seguinte, quando os presbíteros são chamados para orar em favor de um enfermo, e aqui o contexto é um enfermo evangélico, crente, não é um enfermo qualquer, deve-se verificar a possibilidade de que aquela doença tenha uma origem específica. Então, a pessoa tem oportunidade de confessar o seu pecado, porque o texto fala claramente de confissão de pecados, inclusive o livro de Provérbios fala que aquele que esconde o seu pecado, na verdade, não alcança misericórdia, mas quem o confessa e deixa, o confessar é um elemento fundamental na vida da igreja. Nós devemos confessar os pecados uns aos outros. E outro detalhe é que não é propriamente o pastor que é chamado, chama-se os presbíteros, é o colégio de presbíteros, é o grupo de presbíteros. Não há uma autorização a uma pessoa específica, mas uma representação oficial e mais abrangente da vida da igreja. Então, cogita-se sim, há alguma coisa a ser confessada? e se há, a pessoa confessa, arrependida, ora-se, e aí, esse é o ponto que nós estamos concordes. O ponto básico, fundamental, é a questão da oração. Estamos concordes quanto a isso. Os elementos possíveis a serem utilizados para despertar a fé são secundários. Esse que é o ponto. reverendo, nessa questão do uso de elementos, seria proibido? Não, veja só, aí você faz uma pergunta que é uma pergunta meio luterana, não é? A sua pergunta é essa. Se não é proibido? Se não é proibido, é permitido. Mas nós, os reformados, calvinistas, dizemos, se não é expressamente mandado, aí é proibido. Então, a pergunta não é se é permitido, ou melhor, a pergunta não é se está livre, já que não há propriamente nenhuma afirmação que proíba. Não, o que é declarado especificamente é, na verdade, aquilo que nós cumprimos. A posição, evidentemente, eu tenho a impressão até que os pentecostais, de forma geral, fazem isso, porque os luteranos dizem, olha, não foi proibido está permitido. É o mesmo raciocínio. Bem, nós vamos agora ver o recado da Yolanda, ela mora em Cajamar, Cajamar é o município da Grande São Paulo, até onde eu sei, ou é bairro, não é município, é município. É município. E ela mandou um recado para nós por vídeo. Ouça, veja, não sei se você vai concordar ou não, também a gente não sabe o que ela falou, mas siga o exemplo, manda um vídeo para nós com o seu recadinho. Vamos lá. Meu nome é Yolanda, sou de Cajamar, São Paulo. Eu gostaria de levantar um tema sobre a mulher pode ou não evitar ter filhos, que na verdade, lá em Gênesis 38, 9, fala que Onan, ele quando ia ter relação com a mulher, ele jogava o esperma, deixava o esperma cair na terra. E Deus se irou com isso e levou à morte, no caso ele veio a falecer. Ele morreu. Então eu queria entender, porque uns falam que pode, que a mulher tem que evitar, outros falam que não, que não pode, tem religiões que não pode usar qualquer método para evitar ter filho. E eu queria entender se a gente estamos pecando em tomar qualquer, em prevenir, tomar qualquer método ou não, entendeu? Se isso é certo, correto. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, Yolanda. O grande problema, a gente já tentou pautar esse tema várias vezes e continuamos tentando. A questão é, Yolanda, sabe? E aqui eu faço um apelo aos meus colegas, as denominações ou os líderes que orientam as suas ovelhas a não evitarem os filhos, não aceitam vir defender essa ideia na televisão. Isso aí de uma que dá essa orientação e quando eu telefonei, não, nós não fazemos isso. Eu sei que fazem. Não, nós não fazemos. O que eu vou fazer? Para fazer o debate, a gente precisaria disso. Então, se houver alguém aí, algum pastor, alguma pastora que entende que as mulheres não devem evitar os casais, não devem evitar os filhos para que o Senhor seja soberano sobre essa área e quiser participar, pode entrar no Facebook, facebook.com.br o programa Vejam Só e dizer, olha, eu ouvi o pastor falando, me disponho. Tem que ser da grande São Paulo porque a gente não tem dinheiro nem para passagem do ônibus, tá bom? Você será bem-vindo ou bem-vinda para participar do debate. É só mandar o recadinho, a Rafael pega lá e passa para nós. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o último bloco do Vejam Só. E eu esqueci da enquete, olha só que vergonha, né? Então, por favor, me ajuda aí, senão a diretora briga comigo. Vai lá no facebook.com.br programa Vejam Só e responde a nossa enquete. Mas faz agora, tá? Vamos lá. Em sua opinião, é necessário o uso do óleo da unção nos dias de hoje. Sim ou não, tá? Responde aí no final desse bloco que a gente vê o resultado parcial. Muito bem, vamos lá. Alguns telespectadores publicaram opinião no nosso facebook. O Jefferson foi um deles. Ele diz assim, Sim, é necessário. Os apóstolos ungiam com óleo e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos infernos com óleo e os curavam. Marcos 6.13 Na epístola de Tiago está escrito, e aí ele cita o versículo, de Tiago 5.14. Daniel Pereira, não fazendo do óleo algo santo, nem ungido. Já quem deverá ser ungido é o enfermo. E nada de unção de riqueza, beleza e mais inventadas... Unção de beleza? Tem por aí. Como assim? Tem, infelizmente tem. A mulher é feia, vai lá, pega o óleo. Infelizmente, tem algumas doutrinas neopentecostais que expandem demais a temática óleo de unção e usa para emagrecimento, unge para embelezamento, unge para esquecimento de vício e por aí vai. O senhor não é a favor? Eu sou totalmente contrário a isso. Eu creio que quando você foge dos parâmetros que a Bíblia oferece, você cai em distorção e heresia. Eu sou totalmente contra isto. Eu creio que a unção ela é válida para despertar a fé de uma pessoa no âmbito de cura, no âmbito de despertá-la crendo o poder de Deus, mas quando você usa a unção para uma coisa totalmente superficial, fútil e materialista, você foge do princípio bíblico, porque a Bíblia sempre nos mostra a unção no sentido de liberar o crente para viver uma vida em abundância que Cristo assim nos planejou. E com relação a unção de objetos, pastor? Então, a unção de objetos. Lembra que nós falamos no início e foi bem ratificado pelo Elezer na chamada que no Antigo Testamento se usava a unção em três situações. Primeiro, na situação de consagração de objetos e pessoas à casa de Deus. Depois, você vê a unção para habilitar e capacitar a missões especiais como profeta e rei. E depois, você tem para selar a purificação de um leproso. Isso até é registrado em Levítico, capítulo 14, do verso 11 ao 16. Toda a cerimônia de purificação. Quando nós consagramos um objeto a Deus em um ato simbólico, assim como também é simbólico algumas igrejas que têm o hábito de ungir um pastor ordenando ao ministério, nós estamos dizendo ali de uma forma natural, mas um conceito espiritual de que aquele ato, aquele objeto, aquela pessoa pertence a Cristo. Você está consagrando a Deus. Por exemplo, nós da Igreja Internacional da Graça de Deus, quando um membro adquire um carro novo, por exemplo, uma casa nova, nós ungimos, dizendo, Deus é propriedade exclusiva tua, que essa casa, esse carro seja usado para que o teu nome seja glorificado na vida desse crente. Nesse conceito, eu vejo biblicamente que não há mal algum. Você está oferecendo a Deus aquilo que ele lhe permitiu ter. Agora, quando nós entramos no âmbito de estética, de emagrecimento, não, aí você não tem que procurar um pastor, você tem que procurar um endocrinologista, um profissional da área que vai lhe ajudar. Como é que o senhor vê essa questão da unção dos objetos? Não, isso era um costume do Antigo Testamento e a separação, consagração destes elementos para o uso específico, na verdade, tudo isto se resume basicamente naquilo que é o campo comum entre nós dois, a questão da oração. Eu oro a Deus agradecendo e consagrando, por exemplo, a minha casa para que Deus a use para a honra e a glória do seu nome. Mas o Antigo Testamento fala a respeito de unção, até mesmo para embelezamento. Os reis é que mantinham o seu harem, todo ele purificado de alguma forma, com lavagens, com óleo. o que eu entendo que o óleo ali era usado como um cosmético, tal como, volto a repetir, o óleo usado conforme o texto do profeta Isaías, conforme o texto da parábola do bom samaritano, usado como medicamento. Então, o ponto em comum, graças a Deus, nós somos irmãos em Cristo neste âmbito geral, o ponto comum é a oração. Vamos imaginar, falta óleo. Mesmo sem óleo, você faria uma oração e, evidentemente, nós confiamos naquilo que Deus pode realizar e responder através de uma oração feita no nome do Senhor Jesus. Agora, reverendo, tocando num assunto um pouco mais delicado, a ideia de enfermidades decorrentes e pecados, o Senhor já mencionou isso algumas vezes nas suas falas, como é isso? Quer dizer, existem, para o crente, existe a possibilidade de ele ficar doente porque ele pecou e ninguém está sabendo, é isso? Ah, evidente. É o texto de Tiago, o texto de Tiago é específico, porque ali se trata a respeito de crentes. Crentes pecam, crentes pecam. Nós não cremos no perfeccionismo, nós cremos que crentes ainda estão, são parte desta raça caída e que precisam confessar os seus pecados constantemente. Se dissermos que não temos pecado nenhum, texto claro das Escrituras, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Confessar significa exatamente isto, falar a mesma coisa, dizer que Deus tem razão naquilo que ele observa, naquilo que ele vê em nós outros. Agora, existem pecados que são ocultos e que pessoas na verdade precisam tomar antidepressivos, remédios para dormir e tal, porque não conseguem conviver com aquilo e são crentes do Senhor Jesus. Eu como pastor durante 40 anos recebi centenas e centenas de pessoas que vinham ao gabinete pastoral pura e simplesmente para poder confessar pecados. E eu entendo que uma das ações do pastor no gabinete pastoral ou em outras circunstâncias é em nome de Jesus, em nome de Deus dizer aquilo que Jesus disse para a mulher pega em flagrante adultério. Os teus pecados estão perdoados. E isto é uma restauração imensa. E isto eu tenho feito constantemente em relação a crentes. mas então por exemplo o reverendo dá um exemplo de doença decorrente de pecado. Como é que o doente vai saber que a doença dele é por causa de um pecado ou eu sou familiar de alguém que não sara de jeito nem falar ah, esse meu familiar andou pisando na bola. Não, veja só Deus não nos chamou para sermos juízes mas eu já tenho recebido pessoas que cometeram pecados claramente estão reconheceram os seus pecados se arrependeram dos seus pecados e precisavam na verdade de uma declaração de perdão. Li alguns anos atrás um livro muito importante e um grande autor dizendo exatamente isto que se a igreja assumisse esta isto que nos é dado de declarar o perdão dos pecados muitas pessoas seriam curadas certamente e eu acho que pelo fato de nós estarmos dando uma ênfase na questão do óleo nós estamos deixando de lado a questão que me parece ser mais oportuna mais importante para a vida do crente da igreja. Então eu lhe fazer uma pergunta de reformado para reformado. Faça. Essa ausência essa mania essa coisa de nós não declararmos isso nem enfatizarmos isso não vem do nosso anticatolicismo porque o padre Exatamente eu acho que os protestantes de uma forma geral muitas vezes se levantam contra uma posição católica romana e não propriamente em favor de um texto das escrituras eu acho que essa ousadia em Deus de declararmos perdão de pecados nós deveríamos efetivamente assumir esse é o grande mal da leitura do texto de Tiago porque nós não estamos assumindo e por isso estamos enfatizando uma coisa que na minha opinião é totalmente secundária como é que o senhor vê essa questão dos pecados e das doenças reverendo ou pastor salmista Davi capítulo 32 ele começa do 1 ao 3 dizendo bem-aventurado bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto naquele tempo o sangue de animais cobriam pecados eles não limpavam os pecados bem-aventurado o homem a quem o senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano não há engano fique bem essa palavra enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia vamos encerrar por aqui mas você pode usar o capítulo 32 inteiro para falar sobre isso o pastor disse no bloco anterior a fala de Salomão em provérbios 28 verso 13 que diz aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia trazendo para o salmo 32 o que nós encontramos a pessoa que peca sendo um crente em Jesus ele sabe que pecou e você percebe que o salmista ele diz aonde o senhor não encontra engano o problema é que muitas pessoas elas pecam e elas se enganam achando que o pecado não vai alcançar achando que Deus vai entender achando que o pecado dela é pequeno alguns ainda usam até a bíblia para justificarem seus erros só que o pecado como certa vez eu vi alguém dizer é como a fatura de um cartão vai chegar uma hora que ele vai vir e você vai ter que pagar se manifesta através de miséria se manifesta através de problemas familiares e também através de doenças mas no momento em que a pessoa ela decide falar olha só enquanto eu me calei os meus ossos se envelheceram ou seja o meu corpo foi acometido até por doenças foi acometido por males a minha alma foi tomada pela angústia e o meu corpo por doenças até que eu confessei e o senhor me perdoou eu creio da seguinte maneira o pregador é aí que entra a responsabilidade dos nossos pastores reforçar em todas as reuniões sempre relembrar o seu povo nas reuniões a destruição que o pecado promove para o crente as consequências que ele vai trazer só que eu também como pastor eu não posso ficar toda hora perguntando irmão você está gripado será que não é pecado não será que você está aqui será que não é isso não a pessoa tem que chegar a sua consciência e entender o Espírito Santo está dentro dela lhe convencendo e assim perceber confessar aí sim entra a oração do homem de Deus o pastor do obreiro que seja e ali ela é perdoada dos seus pecados e curada de suas enfermidades então pastores mas aí a gente entra numa situação complicada porque hoje 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 no século 21 nos grandes centros urbanos brasileiros é muito possível é muito possível você ir à igreja passar o domingo todo lá e não ouvir a palavra pecado ser pronunciada uma única vez sequer não se fala mais de pecado essa palavra não é mais pronunciada há muitas igrejas que não tem mais a oração de contrição tem a oração de intercessão e louvor louvor tem todas isso aí não falta mas a fala a exortação que vai trazer a consciência do pecado tem se auseitado sim mas deixa eu entendo que há uma coisa que nós precisávamos balancear porque uma das grandes doutrinas de nossa fé evangélica é a doutrina da justificação pela fé o que eu entendo é o seguinte não há um justo ainda que sejamos crentes nós não somos justos nós fomos declarados justos pela justiça de um outro alguém eu entendo o seguinte que nós podemos até perder esta alegria da salvação mas não perdemos a salvação a fatura que você disse que mais cedo ou mais tarde vem a fatura já foi paga quando o documento de dívida já foi selado quando encontramos esta palavra bendita do tetelestai está pago essa é a libertação do crente e a libertação do crente é que o torna mais sensível no sentido dele reconhecer os seus próprios pecados e confessá-los deixar e algumas vezes a necessidade até mesmo de alguém lhe declarar este perdão manifestar a graça a graça de Deus não propriamente porque a visão católica romana mais uma vez está impregnada em nós que Deus justifica o justo Madre Teresa de Calcutá morreu e as cartas secretas dela mostram claramente uma mulher extraordinária fez obras beneméritas fantásticas mas não tinha a certeza sequer da salvação pelo contrário se sentia muito culpada culpada por quê? porque não entendeu a doutrina da justificação pela fé a justiça de um outro alguém contado em nosso favor Deus não encontra uma nesga sequer em nós do nosso amor por ele mas ele provê fora de nós de tal forma que ele possa nos amar aí o texto bíblico tão claro porque Deus amou o mundo de tal maneira que é interpretado Deus amou o mundo de tal maneira o que na minha opinião é um equívoco tremendo Deus amou o mundo de tal maneira a forma de Deus amar é Cristo e este amor é um amor incondicional nós na verdade ao reconhecermos este amor nos submetemos melhor a Deus a graça de Deus nos impulsiona a uma vida de maior consagração de confissão reconhecimento de pecado de humildade de humildade de uma forma geral por essa razão eu entendo eu entendo que a confissão ali e a declaração de perdão é que de fato poderia trazer uma restauração tão grande se nós assumíssemos isto na vida da igreja do Senhor nos nossos dias o Zeca esteve lá naquela rua onde tem bastante lojas de evangélicos tem bastante evangélicos lá e tratou do assunto vamos ver para você ainda hoje é necessário o uso do chamado óleo da unção bom na verdade na minha opinião cada um tem que ver cada um tem uma visão é uma visão diferente eu não critico porque você tem que ver o propósito daquilo como que eles usam uns usam na intenção de glorificar o nome do Senhor e ver o Deus completar a obra e outros na verdade procuram usar isso com outro objetivo só se for para a enfermidade porque eu uso o óleo para pão de negócio de salada um monte de coisa isso aí já não provém de Deus eu creio que sim creio que sim isso aí foi um um uso que foi é princípio sagrado né então isso aí para mim é real olha eu vejo o seguinte que o óleo da unção é muito é assim depende do modo de vista o óleo de ungir eu acho importante sim não então aí eu posso entrar numa contradição porque o óleo ele eu acho que já está falando né que é para unção mesmo mas acho que o óleo da unção juntos é quase com uma redundância eu acho eu acho que as pessoas tem fé nele né então acho que vale né sim eu creio eu creio nisso rapidinho o Tiago Souza diz necessário não era nem na época o óleo era simbólico representando a separação do doente ao Senhor a oração da fé é que curava já a Melissa Sampaio diz sim é algo sobrenatural já ouvi testemunha de cura de depressão por meio da unção com óleo e óbvio a fé em Jesus Cristo bom você vê que as opiniões se dividem né quem quiser tirar dúvidas a respeito desse assunto tanto o pastor Michel Dias da Igreja Internacional da Graça de Deus quanto o reverendo Luz Gero Bonilha Moraes da Igreja Presidiana do Brasil publicaram a forma como você pode encontrá-los está no facebook.com barra programa vejam só eles aceitam convites para pregar até o reverendo Bonilha é pregador itinerante para fazer palestras e por aí vai tá bom vamos ver como é que ficou a nossa enquete opa 56% dizem que não é necessário hoje 43% dizem que sim a gente se encontra no próximo vejam só Deus abençoe a todos até lá Música 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 Música